Bruno, manda um beijo pra ele Ei Bruno, tô na Globo, um abraço, tá vendo Globo Tô indo pra Regina agora Pra Regina Oi, Regina, como que tá, minha querida? Teve na paz e na alegria da Globo O Diego Ei Diego Você não tá dormindo, você tá alegre, imagina Esse foi o marrom, bumbum Amei, tudo nóis, família Pai do meu colega Feliz, eu vou pra